Para o Disseu Arco Verde, lá na Polinter, onde está o repórter Francisco Lima, ao lado do delegado Cadena, que participou desse trabalho, desta operação, desde as primeiras horas da manhã. Francisco Lima, ao vivo, no Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como a Gorete falou aí na reportagem dela, são 30 ordens judiciais para serem cumpridas. Todas elas já foram feitas pela Força Tarefa, que foi organizada pelo Ministério Público para que fosse desencadeada essa operação, incluindo aí a prisão do prefeito do município de Redenção do Gurgueia, Adelano Parente, que ao meu lado, como você falou, está o delegado Cadena Júnior, que é titulado por Linter, mas vai falar com a gente como membro do núcleo de inteligência da Secretaria de Segurança, que foi um dos responsáveis, um dos coordenadores por essa operação. Delegado, boa tarde. Como é que fica a situação do prefeito? Agora a gente sabe que ele também foi preso, como a Gorete mostrou na reportagem dela, por porte ilegal de armas, além da acusação inicial que já tinha sido feita contra ele. De que maneira fica a situação? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Joel. Boa tarde aos telespectadores do Jornal do Piauí. O que eu posso informar, em nome do secretário de Segurança, Fábio Abreu, que determinou essa atuação em conjunto da Polícia Civil de Mais Orguessegurança, junto com o GAEP, é que hoje foi nos dada a incumbência de cumprir uma data de prisão preventiva e de busca na casa do prefeito Delano Parente, aqui em Terezinha. Fomos juntamente com a equipe da Polinter, com o promotor do GAEP, o doutor Mário, e uma equipe do BOP e da PRF nos dando apoio. E lá foram encontrados vários documentos em relação a licitações e alguns outros documentos que vão ser analisados pela CGU, pelo GAEP, e também encontramos uma arma de fogo, calibre 38, e foi dada voz de prisão, além do cumprimento do mandato de prisão preventivo. Ao dar voz de prisão ao prefeito, tivemos que levar para a central de flagrante de Terezinha, onde foi lavrado o flagrante de posse ilegal de arma de fogo, com nove munições intactas, e foi lavrado também uma fiança e foi pago. Então, por este crime, por a lei determinar ser afiançável, ele foi liberado. Mas, em contrapartida, já existiu um mandato de prisão preventivo contra ele, e ele foi deixado na sede do GAEC. Depois de lá, e ser ouvido pela promotoria, ele será levado a uma cela de Estado-Maior, no quartel da Polícia Militar. Com relação aos outros acusados, delegado, aqueles que foram presos lá na região sul, vai ser necessário trazê-los para Terezinha? Como é que fica a situação? Bem, a ordem do tribunal trazê-los todos para Terezinha, e todos serão ouvidos aqui na sede do GAEC. A gente falava pouco a respeito, já conversava com o delegado Cadena, antes de a gente entrar no ar, que o prefeito do município de Redenção do Gurgé, ele tem foro privilegiado por ser prefeito. E perguntava a ele se os vereadores também que estão incluídos nessas investigações, que estão sendo acusados, se eles também têm foro privilegiado. O delegado me explicava aqui que o Piauí, além do Rio de Janeiro, são os dois únicos estados que concedem, foro privilegiado aos vereadores, aqueles que estão incluídos nessas investigações, também serão trazidos para cá e também ficarão no presídio da Polícia Militar. Sim, Chico. É uma prerrogativa dada aos vereadores do Estado do Piauí, pela Constituição do Estado, que diz que o vereador tem foro de prerrogativa. Então, ele tem que ser julgado pelo Tribunal de Justiça e também ficar, quando preso, em cela de Estado maior. Delegado, agora, com essas 30 ordens judiciais concluídas, existe algo mais que ainda vai ser feito? A partir de agora, vocês vão analisar essas notas, esses documentos que vocês conseguiram? Bem, o Núcleo de Inteligência tem uma parceria com o GAEPO. E de lá, vão ser analisados esses documentos e, se houverem mais pedidos de prisões ou de buscas, a Secretaria de Segurança terá total liberdade para dar apoio ao GAEPO. A gente, então, agradece a participação do delegado Cadena Júnior, falando aqui como membro do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança, já se informando que todas essas ordens judiciais referentes à operação déspota já foram cumpridas. A gente volta com você aí no estúdio. Muito obrigado.